Música Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Senhor, é um prazer nesta grata oportunidade que vocês estão me dando de cooperar com essa obra da minha parcela de contribuição. Eu me sinto extremamente honrado por vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Vamos ler, gente. Evangelho escrito por João. Evangelho escrito por João. Evangelho. Capítulo 9. Evangelho escrito por João. Capítulo 9. Capítulo 9. O verso é o verso 7. O verso é o 7. E disse, vai. E lava-se no tanque de Siloé. O que significa enviado? E o cego foi. Lavou-se e voltou. Vendo. Eu vou repetir. Ele disse, vai. Lava-te no tanque de Siloé. O que significa enviado? E o cego foi. Não é estranho isso? E o cego foi. Lavou-se e voltou vendo. É muito estranho isso. O cego foi. Lavou-se e voltou vendo. Feche seus olhos. Senhor, que honra estar aqui. Dentro da tua casa. Para dizermos que o Senhor está de parabéns. São alguns anos. 82. 21. E o aniversário é dessa casa. O aniversário é desse ambiente. Mas quem está de parabéns é o Senhor. O Senhor tem sustentado cada um. Nesse lugar. Tem dado graça para ver tanta coisa acontecer. Nós te exaltamos. Por essa oportunidade que o Senhor tem dado para nós. De oferecer um culto. Um culto de gratidão. O Senhor merece. O Senhor merece toda a nossa gratidão. Fala com a gente mais uma vez. Da mesma forma que o Senhor tem falado em outras reuniões. Fala. Fala porque precisamos. A bem da verdade a gente queria ouvir tanta coisa. Por que nesse altar tem tantos questionamentos. Porquês. Praquês. Mas o que nos interessa. É não só ouvir o que queremos. Mas ouvir o que está dentro do teu coração. Então faça isso. Fala. O que precisamos. Amém. Amém. E amém. Se acomode. Olhe para cá. Esse primeiro verso. De todo esse contexto. De cujo texto que ora lemos. Ele tem no seu cerne. Coisas tão simples. Mas o nível de profundidade absoluta. Dessa simplicidade nos confronta por demais. A abertura desse contexto é pela porta do verso primeiro. E diz assim. Jesus passou. Viu um cego de nascença. A priori isso não chama a nossa atenção. Mas deixa eu dar para vocês algumas lições aqui desse primeiro verso. A primeira delas é entender que Jesus passa. O tom de Jesus passar é muito simples. Mas a realidade que está entrelaçada com essa verdade é que me impressiona. Jesus passou. A expectação que criamos na alma é em cima de calendários. A esperança que nutrimos dentro de nós é em cima de papéis que tem os nossos projetos. Nós colocamos ideias. Nós colocamos ideias e a partir dessas ideias a gente caminha acreditando que ele vai fazer de acordo com o que expectamos. A gente programa. A gente programa. A gente arquiteta. A gente idealiza. A gente escreve. A gente senta com a família e de posse de um calendário marcamos datas. E em cima disso. A gente aguarda que ele vai vir de encontro ao que criamos. Aí, de repente, o texto vem dizendo que ele passou. Ele não passa em cima de data que marcamos. Ele não passa em cima de calendário que projetamos. Ele passa na hora em que ele quer passar. Ele passa no dia em que ele determina para si. Ele passa dentro de um tempo que ele mesmo estabeleceu para as suas ações. Que não é o nosso tempo. Mas o nosso tempo é surpreendido por esse tempo. Quando chega esse tempo que ele determina para ele agir. Então, é justamente nesse tempo que ele determina que ele passa. Que ele passa contradizendo o que eu criei em cima de papéis. Ele passa na contramão de projetos. Ele passa fora da estrada do que eu idealizei. Mas sabe o que me conforta? É que ele passa. Sabe o que me deixa tranquilo? É que ele passa. De repente, ele não passou dentro do que você esperou. Mas ele vai passar. De repente, os papéis já estão amarelos por causa do tempo. A ponta já foi corroída. Devido ao lugar onde você decidiu guardá-los. Eles já estão amassados. Pela revelação dessas nossas pequenas raivas de não querer que ele passe na hora que ele quis passar. Mas ele vem justamente na contramão do que eu criei. Eu quero que você entenda isso como eu tenho tentado entender. Ele vai passar. Mas a hora é dele. Mas a hora é dele. Mas a hora é dele. Ele vai passar. Mas a semana é dele. Mas a hora, quem marcou foi ele. Faz uma coisa. Esquece esse calendário. Porque cada vez que você olha para ele e vê que o dia não chega. Ou o dia chegou e já passou. E não houve ações divinas em cima disso. Você se frustra. Você fica de semblante baixo. Eu quero que você entenda que independente da data que você marcou. Ele vai passar. Eu quero que você volte para a sua casa daqui a pouco. Com isso borbulhando dentro de você. O meu Deus vai passar. Rafael, me diz quando. Não posso, gente. Rafael, me fala pelo menos em qual semana. Não está em mim isso. Rafael, me dá aí uma fagulha de expectativa de que ainda vai ser nesse mês de novembro. Ai de mim de dizer isso. Uma coisa eu tenho certeza. Ele vai passar. E ele só não passa. A Bíblia diz que ele passa e vê. Ele passou e viu. Saber que ele me vê é muito bom. Mas o que me constrange é saber que ele vê. Mas ele não me atende na hora em que ele me vê. Não é pelo simples fato dele estar me vendo. Que isso torna o obrigado de me atender de imediato. De repente, você não está sendo alvo de algumas ações específicas de Jesus. Mas dá para você se alegrar que ele já te viu. Dá para você enxugar as lágrimas que ele já te viu. Dá para você dizer para a tua alma, tranquiliza-se porque ele já nos viu. Dá para você levantar a sua cabeça porque ele já te viu. Não é pelo fato dele me ver que isso faz com que eu coloque-o na parede. Isso é figura de linguagem. E dizer para ele, me atenda porque ele já, o Senhor já me viu. Ele me vê, mas isso não lhe dá. Direitos de me atender na hora em que eu quero. Eu tenho que ter isso em mente. Ele me vê, mas vai me atender na hora em que ele quiser. E eu posso dizer isso aqui para alguém. Jesus já te viu. O teu Deus já te viu. Ele só não passa e ele só não vê. O texto diz que ele vê um cego. Diga cego. Ele só não passa e ele só não vê. Mas ele vê um cego. Cego aqui é o problema. Isso me alegrou demais. Porque o Espírito de Deus veio de uma forma tão simples dentro de mim. Dizendo que ele conhece a causa dores. Ele vê o cego. Ele vê o estado de um homem. Ele vê a realidade que esse indivíduo está vivenciando. Cegueira. Ele passa. Ele vê. E ele tem a consciência de que o indivíduo está com uma problemática. A problemática já está na consciência de quem está vendo. Ele já sabe o que te causa dores. Ele sabe o que te deixa para baixo. Ele sabe o que te estressa. Ele sabe o que causa desconforto em você. Ele sabe. Ele já passou bem perto de você. A ponto de ver o teu estado hoje. Porque somos capazes de travestir uma realidade para o próximo. Mas o que está dentro desse traje que vestimos para, de repente, fazer com que as pessoas não tenham a consciência de que maneira eu estou vivendo. Por dentro disso, por dentro da roupa, por dentro da pele, por dentro da carne, no intro do homem. Ele sonda lá dentro. E quando ele vai lá dentro, ele conhece coisas que ninguém conhece. Você, você, você e eu somos capazes de fechar os olhos e não revelar que por detrás dessas pálpebras não tem o globo ocular. A gente é capaz de colocar a mão no rosto e tentar esconder isso de alguém, de alguém próximo, de quem me lidera. Mas quando ele passa, ele vê por detrás da minha mão, por detrás da roupa que eu tento esconder a realidade. A gente tenta esconder, a gente tenta maquiar de alguma maneira, colocar um véu para que ninguém olhe dentro do nosso rosto e perceba, pelas caras e bocas que somos capazes de fazer, qual é a realidade que estamos vivendo. E a gente mascara. Aí Deus diz para você assim, eu te conheço. Você não precisou abrir a boca para ninguém, eu te conheço. Você não precisou escrever uma carta e pedir ajuda para ninguém, eu te conheço. Você não precisou ligar para ninguém, eu te conheço. Ele só não passa, ele só não vê, ele só não identifica o problema no indivíduo. Mas a Bíblia diz que o problema é desde a sua gestação. Ele é um cego de nascença. Nasceu cego. E para surpresa foi gerado cego. Dentro desse processo gestacional, Jesus conhecia isso. De repente, quem está próximo hoje, ou de um tempo para cá, conhece a realidade de um tempo para cá. Jesus conhece a história do problema. Aonde ele começou. Aonde ele começou. Quando ele começou. E sabe o que me comprime aqui? É tentar entender que ele sabe a historicidade do problema, mas em momento algum ele se preocupou em ter vir em outros tempos. Mas ele está agora se aproximando desse rapaz. Sabe o que eu aprendo? É que esse problema não vai acabar com você. Porque está chegando a hora de Jesus. Ele já nasceu com este problema. Só que tem um tempo para Jesus entrar nesse problema. Ele não pode burlar o tempo que ele determinou para a ação dele. Ele não pode mexer nos ponteiros para agradar ninguém. Eu tenho que passar por isso quieto, entendendo ainda. De repente não depreendendo na sua totalidade. Mas procurando ter a consciência de que hoje o dia está acabando. Amanhã é outro dia. E quem sabe não vai chegar o dia dele me encontrar. E o amanhã passa e ele não chega. E o ano passa e ele não chega. E os anos vão se emendando um com o outro. E a gente vai entrando em conflitos. Porque ele não resolve isso logo. E ele manda dizer, porque eu tenho um tempo para isso. O tempo é meu. A hora é minha. Entenda que não é no seu relógio. É no meu relógio. É o tempo que eu determinei. Que é uma verdade. O tempo chega. E Jesus passa. Jesus vê. Jesus identifica o problema. Jesus sabe da história do problema. Mas sabe, gente. Escuta isso aqui. Existem pessoas à nossa volta. Que elas conhecem mais a gente do que a gente conhece a gente. Entendeu isso? Entendeu isso? Elas estão dentro desse contexto nosso. Elas nos acompanham mais do que a gente acompanha a gente mesmo. E sempre quando chega perto desse tempo determinado por ele. De ação direta dentro desse contexto de crise que eu estou vivendo. Elas vão se revelar. Ainda que embasadas nas suas tradições. Elas vão se revelar. Porque elas percebem que Jesus está para fazer alguma coisa. Eu vou repetir isso aqui porque me arrepiou. Elas percebem que Jesus está para fazer alguma coisa. Elas conseguem fazer algumas leituras que a gente não consegue. Elas vão se revelar dizendo. É, espera aí. Isso é pecado. Ou ele pecou. Ou seus pais pecaram. Elas vão querer dar justificativas. Ainda que internalizado nas suas tradições. Para Cristo. Para querer desvirtuar de alguma maneira. O que ele está prestes a. Fazer. Levante a sua mão. Eu libero uma profecia. Jesus está prestes. Ali. Surpreender. E tem gente de olho. Tem gente sabendo. Tem gente lendo. Tem gente. Te monitorando. Eles vão tentar justificar. Alguma coisa. Mas guarda isso. No teu coração. O indivíduo. O indivíduo problemático. É cego. Mas não é surdo. Ele escuta o papo que está. Dizendo a respeito dele. Mas ele não pode abrir a sua boca. Porque se ele tentar falar qualquer tipo de coisa. Ele pode atrapalhar o que Jesus está fazendo. Tem hora que a gente ouve algumas coisas que a gente tem vontade de responder. Mas Jesus diz para você assim. Fica quieto. Aí a Bíblia diz assim. E respondendo Jesus. Até agora ele só passou. Até agora ele só viu. Até agora ele só tem. A consciência do problema. E a historicidade do mesmo. Só que agora ele vai responder. Receba essa palavra. Jesus vai responder. Você não pode falar. Você não pode se justificar. Você não pode tentar. Dizer qualquer tipo de coisa. Mas Jesus pode. Tanto que pode. Que ele vai responder. E essa palavra eu libero para alguém muito específico agora. Jesus vai liberar. Uma resposta para isso que você está ouvindo. Você tem que ficar quieto. Sem querer ficar quieto. Você tem que estar. De boca fechada. Sem querer estar de boca fechada. Mas Jesus está dizendo. Eu vou responder. Não foi o pai. Que pecou e nem a mãe. Não foi ele que pecou. Mas sabe por que que ele está vivendo isso? É para que a obra de Deus se manifeste. Eu vou dizer isso aqui. De forma mais direta. O que você está vivendo. É o terreno que Jesus escolheu. Para a implantação da sua obra. Essa fase que você não está entendendo nada. Essa crise resistencial. De maneira tão aguda. E penetrante na tua vida. Que você sabe. Vagueia tentando entender. E de repente. Até alguns minutos atrás. Você não tinha. A clareza do que você está vivendo. Receba o que Jesus está falando. Isso é o meu terreno. Eu vou construir algo em cima disso. Eu vou manifestar algo em cima disso. Eu vou utilizar esse terreno. E vou cavar umas sapatas. Muito bem firmes. Eu vou estender uma tenda. Muito bem extensiva. Eu vou projetar algo em cima disso. Que o que eu vou fazer. Vai ser a resposta. Para isso que você está vivendo. Levante uma das suas mãos. E receba. Essa palavra. O que você está vivendo hoje. Deus vai responder. Através da sua obra. Deus vai construir. Algo em cima. Do que você está vivendo. E quando a conclusão. For bem visível. Você vai olhar para isso. E vai dizer. Valeu a pena. Valeu a pena passar por aquilo. Valeu a pena ter vivido aquilo. Valeu a pena ter. Me desesperado. Não ter. Entendido o tempo. Que ele determinou. Para que eu passasse por isso. Vai. Valer. A pena. Eis aqui a resposta. Para quem. Questiona a minha crise. E a sua. Não é pecado. Não é tropeço. Não é erro. Não é rebeldia. É para que a obra de Deus. Se manifeste. Dentro desse terreno. Chamado. Crise. Aleluia. Aí Jesus. A Bíblia diz assim. E tendo dito isto. Em outras palavras. Tendo respondido a eles. Ele agora vai agir. Ele só não passa. Ele só não vê. Ele só não conhece. Ele só não sabe a história do problema. Ele só não vai liberar uma resposta. Mas ele agora vai agir. Só que a ação dele. Eu. Eu. Eu observei. Que. Ainda bem que ele era cego. Ainda bem. Que. A crise. Ela é capaz de nos tornar. Sensíveis. A estas. Estranhezas de Jesus. Porque se ele. Não fosse cego. Haveria. Quem sabe. De ter questionamentos. A respeito. Da ação de Jesus. Porque o que ele vai fazer. É estranho demais. É estranho. Para quem não está em crise. Para quem está em crise. É a ação dele. É estranho. Para quem não está vivendo. O que eu estou vivendo. Mas. Para eu. Que estou vivendo. É a ação dele. É estranho. Para quem nunca passou. Por isso. Que você está passando. Mas. Para você. Que está passando. Você é capaz de sentar. E ver. Ele fazer de tudo. E não questionar nada. Jesus. Jesus vai cuspir no chão. O cuspe dele. Vai para o chão. E ele vai com a mão. Vai misturar a saliva com a terra. Pega. Ah. Que coisa horrível. Estranho demais. Ele pega essa mistura. Fala a verdade. Você deixava. Sim ou não. Ele faz essa mistura. Ele faz essa mistura de saliva. Com terra. A Bíblia diz que vira um lodo. Ele pega o cego. E vai passar. Essa coisa nos olhos. Você deixava. Fala a verdade. Hã? Deixava. O pastor Ferreira. Cuspir no chão. E dizer assim. Vem cá. Deus mandou fazer isso aqui. E pegar aquilo do chão. Aquela saliva. Com terra. Com poeira. Você vem cá. Eu tenho a solução. E você olhar para a mão dele. Aquela coisa. Que estica. Sabe. Que a gente consegue fazer. Até em eca. Aquela coisa horrível. Que cheiro tem. Não sei. Eu só sei que a visão. Não é muito boa. Mas ainda bem que ele era cego. Porque a crise que eu vivo. Me torna sensíveis. A ponto de não questionar. O que ele está fazendo. A gente só quer que ele faça. Independente do que vai ser feito pela mão dele. A gente quer que ele faça. Independente do que ele mexe. Do que ele traga. Do que ele envie. Do que ele faça. Independente da forma que ele vai fazer. Da ação direta da mão dele. A gente está de olhos fechados. A gente está cego. Para o que ele está fazendo. Porque o que nos importa. É ter a consciência de que ele está fazendo. Eu não estou vendo. Mas ele está fazendo. Eu não estou me arrepiando. Mas ele está fazendo. Eu não tenho resposta nenhuma. Mas ele está fazendo. O que ele está fazendo é estranho. É questionável. Mas no final disso. Deus vai surpreender o teu coração. A tua casa. O teu lar. Quem acredita. Ele vai fazer. Ainda bem que ele é cego. Porque se ele tivesse visão. Vista. Ele questionava. Como muitos de nós questionamos. Jesus não está dentro de uma caixa. Programada por nós. A gente aperta os botões. E ele pula da caixa. Dizendo. Eu estou aqui não. Ele está fora. Ele está livre. Ele faz o que quer. Da forma que quer. Da maneira que quer. Do jeito. Por mais estranho que seja. É surpresa. Ele pega aquilo. E passa nos olhos. O cego. Aí vai complicar o texto. Porque ele vai dizer por cego assim. Vai lavar. Mas ele é. Ele é. Ele é. Mas Jesus está dizendo para ele. Vai lavar. Ele é. Mas Jesus está dizendo. Vai lavar. Como é que ele vai para um lugar que ele não vê. Como é que ele vai chegar em um lugar que ele não conhece. Como? E como? Jesus não faz questão de pegar ele pelo braço e dizer. Vamos lavar. Jesus não pega alguém e diz assim. Leva-o para lavar. Jesus diz para ele. Vai lavar. Aí para mim é surpresa. Ele foi. Mas ele é. Como que ele vai? Deixa eu lhe dar algo. Guarda no teu coração. Ele não precisava ver para obedecer. A obediência me conduz a lugares que Jesus quer que eu vá. O coração obediente me introduz desses tanques que eu nunca vi na vida. Me coloca no caminho exato. E o ponto final dessa trajetória de obediência. É estar dentro do local que Jesus queria que eu tivesse. Guarda uma coisa no seu coração. Você não precisa ver para obedecer. Você obedece para depois ver. Quem obedece a conclusão é ver. Quem quer ver para obedecer se torna cego daquilo que Deus quer que ele veja. Mas quando ele decide obedecer independente do caminho. Se ele sabe ou não é. Ou se ele não sabe. Ele acredita que obediência é capaz de o conduzir por esse caminho desconhecido. E o final é estar dentro do local que Jesus queria que eu tivesse. A obediência nos pega pela mão e nos conduz ainda que a gente não conheça os degraus. Ainda que a gente não conheça as interpérias, os percalços. Mas e daí? Eu estou debaixo de obediência. E quem está debaixo de obediência não cai. Quem está debaixo de obediência não tropeça. Quem está debaixo de obediência não se enrola. Quem está debaixo de obediência é capaz de trilhar um caminho totalmente escuro. E no final chegar aonde Deus quer. Obediência. E para mim a surpresa ele chega. Porque a obediência faz chegar. Quem obedece chega. Quem não obedece se perde no caminho. Mas quem obedece a estrada pode ser difícil. O caminho pode ser muito complicado. Pode ser numa escuridão muito... Desculpa a redundância muito escura. Mas chega. 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 E quando ele chega... A Bíblia diz que ele vai se lavar. Ele vai lavar o rosto. Ele vai lavar os olhos. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu quero que você responda. Se puder responder assim de voz alta. Faça. Se você fosse cego de nascença. E tivesse a oportunidade de ver. Algo que você nunca viu na vida. O que seria? Se você fosse um cego de nascença. E tivesse a oportunidade de ver. O que você nunca viu na vida. O que você queria ver. De repente alguém vai dizer. Eu queria ver quem me curou. Essa seria a primeira visão. Sim ou não? Eu nunca vi uma flor. Eu quero ver uma flor. Eu quero ver o céu azul. Eu nunca vi. Eu quero ver minha mãe. Eu quero ver o meu pai. Eu não conheço o rosto deles. Seria mais ou menos isso a sua resposta? Sim ou não? Hã? Claro. Mas Jesus não está com ele. Os pais não estão com ele. Ele. Ele não vai ver. A cor primeiro. Ele não vai ver. Ele não vai ver. Jesus primeiro. Ele não vai ver. Seus pais. Jesus quer que ele veja. Uma coisa. Que tem que ser a primeira. Quando ele termina de lavar os olhos. Lavar o rosto. com a água do tanque. O tanque está cheio de água. Ele vai lavar com a água do tanque. O tanque cheio de água. E nesse processo de lavagem. Ele limpa. Tira a terra. Tira essa sujeira. Tira esse lodo dos olhos. E sabe qual é a primeira coisa que ele vê? Hã? O seu rosto. Ele precisava ver. A si mesmo. Para depois ele ver. Outras coisas. Porque se ele não conseguisse. Se ver. Ele não podia ver. Ninguém mais. Ele está olhando para as águas. Mas ele consegue ver o seu rosto. Vai me impressionar. O que vai acontecer. Porque o texto diz que ele volta vendo. Depois que ele se enxerga. O rosto refletindo na água. Ele retorna. O cabelo é o mesmo. A roupa é a mesma. Hã? O jeito de repente de andar é o mesmo. Mas quando ele está se aproximando. Da onde ele tinha saído. Tem um povo lá. Que diz assim. É ele? Outros dizem. Parece com ele. E outros vão dizer. Rapaz. Lembra muito ele. Aí alguém diz. É ou não é ele? Mas espera lá. Ele não saiu desse meio? Como é que agora ele volta. Depois de lavar o rosto. E se vê. No reflexo das águas. E as pessoas que estão lá. Para onde ele está. Retornando. Não consegue identificar o rosto dele. Eu vou responder já encerrando. É porque depois que a gente se enxerga. A gente melhora. Só depois que a gente se enxerga. É que a gente conserta. Algumas coisas que as pessoas notam. Mas a gente por não nos enxergarmos. A gente não conserta. Só depois. Que a gente. Olha para esse. Para essas águas de lavagem. E que a gente percebe. O quanto a gente feria. Outras pessoas. Com as nossas caras e bocas. Com os nossos olhares. Com as nossas. Feições. Não precisávamos falar nada. Era só. Entortar a boca. Era só frisar. Franzir a testa. É só. Mudar o semblante. Que éramos capazes de ferir alguém. Mas quando a gente se enxerga. A gente é capaz de consertar o olhar. A gente é capaz de consertar. A boca. A gente é capaz de consertar a testa. E todo aquele semblante. Ofensivo. Semblante caído. Semblante de. De. Questionador. Semblante de. De alguém magoado pela vida. Ferido pela vida. A gente conserta isso. E só depois que a gente conserta. O que a gente vê. É que as pessoas vão ficar confundidas. Será que é ele? A roupa é a mesma. É o mesmo terno. É a mesma. É a mesma roupa. É o mesmo sapato. Não mudou nada. A gente só mudou o rosto. E quando a gente muda o rosto. A gente é capaz de causar esse questionamento no meio das pessoas. Será que é ele? Será que é ela? Porque ela teria outra atitude. Mediante esse acontecimento. Será que é ele? Porque por muito menos ele brigava. Ele questionava. Ele confrontava. Será que é ele? Aí a Bíblia encerra dizendo para a gente assim. E ele insistia. E dizia. Sou eu. Ele tinha que insistir. Para as pessoas acreditarem. Que era ele. Sabe qual é a intenção de Deus nessa palavra aqui? Tão simples. É fazer você voltar para casa com outro semblante. Independente do que você esteja vivendo. Olhe para você. Você não é isso que as pessoas estão vendo. Você não é isso que a sua família está presenciando. Você é melhor do que isso. Baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça. Eu quero que você se veja. Eu quero que você olhe para você. Eu não quero que você olhe para ninguém. Eu quero que você olhe para você. E veja quanto tempo você está perdendo desse jeito. Tudo te estressa. Tudo te magoa. Tudo te entristece. Lava o rosto. Muda esse semblante. Isso não combina com você. Muda isso. Muda o olhar. Muda a sua voz. Muda. Só depois que a gente se enxerga. É que a gente tem a capacidade de auto-consertar-nos. Eu te abençoo em nome do Pai. Eu te abençoo em nome do Filho. Eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus leve a sua mente cativa à autoridade do trono da graça dele. E que a partir de hoje você se enxergue melhor. Que as águas da palavra reflitam a realidade do seu rosto para você mesmo. E saiba que você é melhor do que isso. Eu te abençoo em nome do Pai. Eu te abençoo em nome do Filho. Eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. Antes que eu entregue o microfone a quem de direito. Eu quero que você faça algo por alguém. Que estar ao seu lado. Você conhece. Ou de repente não conhece tanto. Mas você vai orar. Pelo menos por 30 segundos. Por essa vida que está pertinho de você. Eu quero que você ore agora. Eu quero que você ore por alguém. Eu quero que você faça isso nesse exato momento. Isso. Faça isso. Faça isso. Eu profetizo. Que Deus há de surpreender o teu coração. Eu profetizo. Que Deus vai surpreender a tua fé. Está na hora de você mudar esse semblante. Porque só depois. Que a gente se enxerga. Que a gente vai passar a ver as outras coisas. Oh, glória. Oh, glória. A presença de Deus nessa casa é tão boa, gente. Glória. Glória seja dada ao dono da casa. Em nome de Jesus Fique em pé Fique em pé Passo agora o microfone Depois que você orou Não é meu costume, mas diga Para quem está do seu lado Deus vai surpreender você Isso é profético para alguém que está aqui dentro Deus vai surpreender você Deus vai surpreender você Deus vai surpreender você Obrigado.